Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nessa vídeo aula a gente vai falar um pouquinho sobre coluna vertebral, mas não necessariamente sobre a coluna de forma geral e sobre as funções gerais da coluna, como função de proteção, função de sustentação e função de dissipação de forças, mas sim dos segmentos móveis da coluna. Quando a gente pensa então nos segmentos móveis da coluna, a gente pensa em três segmentos, segmento cervical, segmento torácico e o segmento lombar. No segmento cervical e no segmento lombar a gente encontra as curvaturas lordóticas, enquanto no segmento torácico então a gente vai encontrar a curvatura sifótica. Só que a gente quando fala de vértebra, a gente vai ter duas classificações básicas de vértebras, que são as vértebras típicas e as vértebras atípicas. Então o que significa uma vértebra típica? Típica significa comum, ou seja, aquela que não possui nenhuma característica que é específica só dela, ou seja, que dá para diferenciar aquela vértebra de todas as outras por uma única característica. Já as vértebras atípicas, elas são atípicas porque elas possuem algum acidente ósseo, alguma estrutura, alguma característica que faça delas diferente de todas as outras. Então a gente tem duas vértebras atípicas, que a gente chama de atlas, que é C1, e a gente tem o axis, que é C2, e todas as outras vértebras então elas são classificadas como vértebras típicas. Então antes de falar das vértebras atípicas, a gente tem que entender um pouquinho a diferença entre os segmentos. Se eu estou falando de segmento cervical, as cervicais, elas costumam ser vértebras menores do que as vértebras torácicas, que por sua vez são menores do que as vértebras lombares. Por que isso? Isso por motivo óbvio, porque se a gente estiver pensando em sustentação, quanto mais baixa ou mais podálica então está essa vértebra, consequentemente maior é a carga que ela vai ter que suportar. Então maior é o tamanho da sua estrutura. Quanto mais alta então é localizada essa vértebra, menor é o tamanho da vértebra. E a gente tem na torácica então uma região intermediária, ou seja, vértebras de tamanho intermediário. Porém, essas vértebras, mesmo estando em segmentos diferentes e possuindo tamanhos diferentes, quando a gente vai comparar a vértebra de um indivíduo com a vértebra de outro indivíduo, a gente não pode levar como regra o tamanho da vértebra. Porque se os indivíduos são diferentes e tem tamanhos diferentes, consequentemente essas vértebras também vão ter tamanhos diferentes. Então as vértebras possuem algumas características e algumas características que são exclusivas ou de uma única vértebra, no caso das vértebras atípicas, e algumas características que são exclusivas de segmentos vertebrais. Então as vértebras cervicais têm as características delas, as vértebras torácicas têm as características delas e a vértebra lombar então a gente separa ou a gente vai caracterizar então por exclusão, não sendo cervical e não sendo torácica, então vai ser uma vértebra lombar. Então quando a gente pega uma vértebra, e aqui eu estou pegando para vocês então uma vértebra, isso aqui é uma vista superior, então aqui a gente tem um corte transversal, a vértebra se estivesse posicionada em posição anatômica ela seria em mim aqui, aqui a gente faz um corte transversal e aqui eu estou mostrando a porção anterior da vértebra, a porção posterior da vértebra e as partes laterais de uma vértebra. Toda vértebra então ela vai ser classificada então como o osso irregular. Por quê? Porque não tem semelhança com nenhuma figura geométrica, isso vai ser comum para todas as vértebras. Agora toda vértebra típica vai ter os mesmos acidentes ósseos, só que esses acidentes ósseos podem ter características diferentes, ou seja, eles podem ser maiores, menores, o ângulo deles pode ser mais acentuado, menos acentuado, mais oblíquo, menos oblíquo, mas eles vão estar presentes em todas as vértebras típicas. Quais são esses acidentes então? Na parte anterior de cada uma das vértebras, a gente vai encontrar o que a gente chama de corpo vertebral e o corpo vertebral então que fica na parte anterior vai ser um dos pontos de articulação com a outra vértebra, com a vértebra de cima ou com a vértebra de baixo. Só que os corpos vertebrais se articulam com as outras vértebras através de uma articulação cartilaginosa que é chamada então de disco intervertebral. Então sobre os discos, sobre as vértebras, os corpos vertebrais, se localizam então os discos intervertebrais e aí a gente vai ter o ponto de articulação. Logo atrás do corpo então a gente vai ter um grande forame que é chamado então de forame vertebral. todas as vértebras têm o forame vertebral, tanto as típicas quanto as atípicas. O que que é o forame vertebral? O forame vertebral corresponde então ao ponto de passagem da medula espinhal e posteriormente a gente vai ter o que a gente chama de processo espinhoso. Então se a gente está olhando então de frente para trás, a gente vai ter anteriormente o corpo vertebral. Na região intermediária a gente vai ter o forame vertebral, que é o ponto de passagem da medula espinhal e posteriormente então a gente vai ter os processos espinhosos. Na parte lateral de cada vértebra a gente vai ter o que a gente chama de processos transversos. Então o processo transverso esquerdo e o processo transverso direito e aí a gente tem pontos de transição. Então entre o corpo e o processo transverso a gente vai chamar esse ponto de transição de pedículo. Então eu vou ter corpo, pedículo, processo transverso. Entre o processo transverso e o processo espinhoso a gente vai ter outro ponto de transição que a gente chama de lâmina. Todas as vértebras típicas então tem esses acidentes ósseos. Corpo, pedículo, processo transverso, lâmina, processo espinhoso e forames vertebrais que são os pontos de passagem então da medula espinhal. Agora, as vértebras também se articulam entre si através de articulações sinoviais, que a gente chama de articulações apofisárias ou facetárias. Então toda a vértebra vai ter apófises articulares superiores, que são representadas aqui, do mesmo jeito que elas vão ter apófises articulares, essas regiões lisinhas inferiores. O que vai mudar é o sentido da apófise e como a gente está falando de articulação, o sentido da apófise ela vai ser determinante na amplitude de movimento de um determinado segmento. Então aqui a gente tem uma vértebra lombar, mas eu vou mostrar para vocês as outras vértebras e como diferenciar então uma vértebra lombar das outras vértebras. Quando a gente pensa em vértebra lombar então a gente pensa nessas vértebras grandes, que tem um corpo grande, tem processos transversos compridos, processo espinhoso dela, ele vai ter uma tendência de ser mais achatado, mais laminar, mas isso não é regra. Agora a gente vai falar um pouquinho das vértebras atípicas e qual a grande diferença das vértebras atípicas para uma vértebra típica. A primeira vértebra atípica então é o atlas, também chamado de C1. Então o atlas ou C1, a principal característica dele é a ausência do corpo. Então quando a gente olha o atlas, então ele parece um anelzinho. Por quê? Porque ele não tem o corpo na região anterior. Então esse aqui é o meu atlas. Então característica, a única vértebra que não possui corpo é o atlas, mas ela não vai possuir corpo na verdade, porque ela tem uma articulação então com a segunda vértebra cervical que também vai ser uma vértebra atípica que é chamada de axis. Isso vai ter uma função biomecânica muito importante. Então esse aqui é o nosso axis. Então o axis ele vai ter os processos transversos, vai ter pedículo, pedículo, vai ter lâmina, vai ter processo espinhoso. Ah, é diferente o processo espinhoso? É. Mas a grande característica do axis é a presença desse acidente ósseo, que a gente chama de processo odontoide ou dente do axis. Então o processo odontoide ou dente do axis é a característica então específica dele. Por isso que ele é considerado então uma vértebra atípica. Então as vértebras atípicas então eu vou ter o axis, que é C2, e eu vou ter o atlas, que é C1. Por que elas são tão importantes? Porque no lugar do corpo então, do atlas, eu vou ter o ponto de encaixe com o processo odontoide do axis. E a função disso então é permitir uma maior mobilidade de rotação cervical. Por quê? Porque quando a gente pensa em mobilidade da coluna, a coluna ela tem movimento, mas todos os movimentos da coluna são resultantes ou são somatórios dos movimentos de todas as vértebras. Então cada vértebra mexe muito pouquinho, de 2, 3, 4 graus de movimento, de amplitude de movimento. Só que no segmento cervical eu vou precisar ter uma amplitude maior, porque o meu segmento cervical então ele vai ser o responsável por direcionar minha cabeça no espaço. Então consequentemente eu vou precisar de maior amplitude, principalmente quando eu estou relacionando então com a função da visão. Então eu vou ter maior amplitude e a consequência ou a função das vértebras atípicas então vai ser aumentar a amplitude de rotação cervical, uma vez que o processo odontoide funciona como um pivô e que o atlas vai então girar sobre o processo odontoide. Agora, se eu quiser diferenciar uma outra vértebra cervical, assim como o atlas e o axis, todas as vértebras cervicais possuem forames laterais, que são chamados de forames transversos. E esses forames transversos então, eles nada mais são do que ponto de passagem da artéria vertebral, que é um ramo da artéria subclávea. Então essa é a característica exclusiva de cada vértebra cervical. O atlas tem também, só que eu não preciso caracterizar pelo forame transverso, porque ele tem ausência de corpo. O axis também vai ter o forame transverso, só que eu não preciso dar atenção para o forame transverso, porque dá para caracterizar como ele é uma vértebra típica pelo processo odontoide, mas qualquer outra vértebra cervical, ela vai ter então os forames transversos localizados então lateralmente ao corpo. Então isso aqui é uma vértebra cervical, do mesmo jeito que isso aqui é uma vértebra cervical. Só que essa é uma vértebra cervical mais baixa, por isso ela tem características mais torácicas e ela é mais parecida com essa vértebra, que também, que no caso essa aqui vai ser uma vértebra torácica. Como é que eu faço para diferenciar essa vértebra aqui por possuir os forames transversos, a gente pode afirmar que ela é uma vértebra cervical. Se ela é mais parecida com uma torácica, provavelmente ela seja uma cervical baixa. Já essa vértebra aqui, apesar de parecer com uma cervical, ela só pode ser uma vértebra torácica. Por quê? Primeiro porque ela não tem os forames transversos lateralmente. Então a gente descarta então o fato dela ser uma vértebra cervical. Então ela pode ser ou uma vértebra torácica ou uma vértebra lombar. Só que todas as vértebras torácicas se articulam com as costelas, como a gente pôde ver então na nossa aula de caixa torácica. Então de cada lado da vértebra, a gente vai ter um acidente ósseo no pedículo, chamado de fóvea costal. E nas dez primeiras vértebras torácicas, a gente vai ter, além da fóvea costal, o que a gente chama de fóvea costal transversa. As fóveas costais nada mais são do que impressões no osso. Então ele é um acidente ósseo bem discreto. Então se eu tenho fóvea costal e fóvea costal transversa, eu só posso estar falando de uma vértebra torácica. Essa aqui então vai ser uma vértebra torácica intermediária, não tem forame transverso, então não é cervical. Possui fóvea costal e fóvea costal transversa, então é uma vértebra torácica que está entre T1 e T10. E além disso, ela possui um processo espinhoso bastante pontiagudo e bem oblíquo, que é característica então das vértebras torácicas médias. Quando eu falo de uma vértebra torácica baixa, então ela se assemelha muito a uma vértebra lombar. Por quê? Porque se ela está baixa, ela vai ter o tamanho maior do que as outras. Então qual é a diferença? Como é que eu faço para diferenciar? Apesar dela não ter então a fóvea costal transversa, ela vai apresentar de cada um dos lados o que a gente chama de fóvea costal. Então a 11ª e a 12ª vértebras torácicas apresentam apenas as fóveas costais. E a gente vai diferenciar então elas das lombares pela presença da fóvea costal. E quando eu pego uma vértebra lombar, que foi a primeira que eu mostrei para vocês, a gente vai perceber que ela, além de não ter forame transverso, e a gente nem vai confundir ela com uma vértebra cervical, até por causa do tamanho dela, ela não vai ter nenhuma marquinha, ou seja, nenhum ponto de articulação com costela. Então isso aqui só pode ser uma vértebra lombar. Então a característica ou a classificação da vértebra, a diferenciação da vértebra lombar, então vai ser por exclusão. Se não é cervical, porque não possui forame transverso, e não é torácica, porque não possui fóvea costal, só pode então ser uma vértebra lombar. Beleza? Com isso espero poder ter ajudado vocês. Nosso material completo, tanto essa videoaula, quanto material em texto e banco de imagens, vocês vão encontrar aqui no nosso site, no felipeanatomia.com.br. Aqui vão aparecer para vocês as nossas redes sociais, que é onde a gente sempre está divulgando tudo de novo que a gente está fazendo, tanto aqui no canal, quanto no site. E se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para vocês estarem sempre por dentro de tudo que a gente está fazendo de novo. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.